Pessoal, para fechar com chave de ouro aqui, a linha de tabela do Green Life Novo Lar. Então, essas são nossas três tipologias de apartamento. Dois quartos sem vaga, a partir de 330 mil. Dois quartos com vaga, a partir de 410 mil. Dois quartos com suíte e vaga, a partir de 440 mil. Lembrando, todos os nossos apartamentos possuem varanda. Então, a gente tem apartamento sem suíte e sem vaga. A gente tem apartamento com vaga e suíte e vaga. Todos os que têm suíte têm vaga. Então, tem apartamento de dois quartos com vaga e sem vaga. E tem o com suíte e com vaga. Então, essas três tipologias estão aí os preços. Então, a gente parte essa tabela promocional de lançamento. A gente vai lançando agora em junho de 2024. Então, essas três tipologias, os preços a partir de meus contatos estão no vídeo. Fiquem com Deus. Agradeço pelo meu atendimento. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Valeu. Tchau, tchau.